O corpo do radialista Cláudio Roberto foi encontrado na manhã de quinta-feira às margens do Rio Doce, na altura do bairro Ilha dos Araújos, em Governador Valadares. Pescadores trabalhavam no local, momento em que visualizaram um corpo e imediatamente foi acionado a polícia militar e o corpo de bombeiros militar. Bombeiros militares localizaram o corpo preso em uma árvore. A polícia militar, na data de hoje, recebeu um chamado via 190 informando de um corpo que estava boiando próximo às margens do Rio Doce, aqui na ilha dos Araújos. A viatura chegou no local, constatou o fato e, verificado que o corpo batia com as características de uma pessoa desaparecida na data de segunda-feira, ela acionou os parentes dessa pessoa, que veio até o local e reconheceu o corpo como sendo dessa pessoa desaparecida. O Cláudio parecia tudo normal, ele sempre passa mensagem, né? Quase todo dia mandava mensagem pra mim, bom dia, boa tarde. E ele não aparentava, assim, nada de doença, não. Fazendo palco, festa do Apercata, festa em Periquito, todas as festas. Uma pessoa que não aparentava, até assustou a gente, é chocante esse fato aí. O Cláudio era uma pessoa muito bacana, eu já viajei com o Cláudio várias vezes, levando pra fazer show, coroací, no Bugre, com sessão de tronqueiras. A gente viajava junto pro lado de Freio do Censo, em vários lugares, Periquito, mesmo em Apercata, andamos muito junto, mas era companheiro de bater papo sempre. Uma pessoa totalmente tranquila e estava muito preocupado com os pais dele doentes, né? Eu lembro que na época do Covid, eu até ajudei ele, que a mãe dele deu Covid, nós levamos pro hospital e aí a mãe dele pro hospital, o pai dele ficou doente, ele ficou muito preocupado, eu vi que realmente estava muito preocupado. Cláudio Roberto estava desaparecido desde a última segunda-feira. Segundo familiares, ele saiu de casa e horas depois, no mesmo dia, foi visto no bairro São Paulo, próximo à ponte que dá acesso aos bairros da região do São Reimundo. O carro dele foi encontrado abandonado na segunda-feira entre a ponte do São Reimundo e o Parque de Exposições José Tavares Pereira. Francisco Antônio, amigo de Cláudio Roberto, falou sobre a convivência com o radialista. Cláudio Roberto é um dos melhores, né? Um locutor amável, um camarada tranquilo, uma pessoa pacífica demais, muito pacífica, sempre pro lado da paz, se eu andasse com o carro acima de 80 já falava diminui, França, diminui, e já tinha medo, ele era muito pacífico, muito tranquilo. Fica a saudade de um grande nome, de um grande homem, e a vida continua, né?